Um reforço no patrulhamento pra garantir ao cidadão a segurança na rua, no local de trabalho, na escola, na igreja, porque hoje a gente tá inseguro em qualquer lugar. Isso em Natal, e você aí falou aí de Parnamirim, que tem um aparato policial até considerável. Agora, se você for pra outras pequenas cidades, é o sargento, um cabo e um soldado. E um carro. Acabou. Essa é a tropa. Um golzinho. Um gol, um gol mil, um gol mil, com um sargento, que é o comandante lá do destacamento, do policiamento da cidade, o cabo e o soldado. Pronto, está resumido a isso. Aí algumas cidades têm agência bancária, imagine aí o cara fazer um patrulhamento de agência bancária, de correios, casas lotéricas, o centro da cidade, os prédios públicos, a sede da prefeitura. A área rural daquele pequeno município. Não pode esquecer, velho. A polícia só vai lá quando mata alguém. É verdade. Que aí tem que isolar a área do crime pro Itepo chegar. E ainda chama reforço. Tem que pedir reforço. Tem que pedir socorro. Dizendo a tua respeito. Dizendo a tua respeito.